A minha participação nessas eleições vem sendo utilizada para ações desesperadas de violência física e verbal, continuado de desrespeito e desnecessária agudização de inimizades entre os santuenses. O atual processo eleitoral, que vem sendo consporcado desde o início da campanha eleitoral na primeira volta, perdeu toda a credibilidade. Atos, procedimentos e comportamentos indignos foram registrados ao longo de toda a campanha. Para que uma eleição possa ser considerada livre, justa e transparente, é necessário que, no decorrer do processo eleitoral, não ocorram situações capazes de alterar o estado de espírito e a consciência dos eleitores, por um lado, e por outro, que não ocorram situações capazes de alterar objetivamente os resultados das eleições. A lista de situações ocorridas nestas eleições, capazes de influir objetivamente na consciência do eleitor, é vastíssima, e de conhecimento público. O atual processo eleitoral está completamente viciado. Nesse contexto, o Presidente da República, em exercício, garante do normal funcionamento das instituições, garante do Estado de Direito Democrático, não pode pactuar de maneira alguma com a situação. A atual Comissão Eleitoral Nacional não esteve e nem está à altura dos acontecimentos e já não está em condições de presidir os atos eleitorais subsequentes, pelo que convida a Assembleia Nacional a assumir as suas responsabilidades. Convido, igualmente, as entidades competentes a se pronunciarem sobre a regularidade do ato eleitoral, nomeadamente decidindo sobre o pedido de anulação então formulada. Aproveito também a ocasião para chamar a atenção ao Ministério Público. Perante tantas ocorrências e comportamentos ilícitos, o Ministério Público não pode continuar impávido e sereno como se nada se passasse. Quero também deixar claro que o facto de ter a vida a acordo entre os mandatários quanto à ordem dos respectivos nomes no boletim de voto para a segunda volta às eleições não significa, tal como se pretendeu fazer crer, que o candidato Manuel Pinto da Costa irá à segunda volta às eleições quando já se sabe de antemão que ao manter-se o status quo as mesmas não serão livres nem transparentes e muito menos justas. Assim sendo, continuar a participar num processo eleitoral tão viciado seria caucioná-lo. Não o faço como candidato e muito menos como Presidente da República. Por essas razões, e ciente da necessidade de interlocutores mais compatíveis nos lugares e meios das instâncias do poder político, o candidato Manuel Pinto da Costa não participará na segunda volta às eleições ao cargo do Presidente da República Democrática de São Tomé Brinco. Sei que aqueles que confiaram em mim e se predispuseram a votar em mim compreenderão a minha posição. A todos, um cordial muito obrigado pela vossa confiança. Saibam que não vou deixar de me preocupar permanentemente com os problemas das crianças, jovens, mulheres e homens de São Tomé Brinco. Mas tenho que mudar de lugar para ser mais eficiente na contribuição para um Santo Mãe Brinco melhor onde dê gosto de viver. Que Deus abençoe, Santo Mãe Brinco.